o dinheiro não é tudo mais ajuda na hora do aperto né gente olha só a minha economia caseira gente eita que eu vi juntando aí durante 4 meses juntando dinheiro dentro do cofrinho e hoje olha só quanto dinheiro gente é muito dinheiro e tá aqui em popa tem e quem guarda também tem